Olá, estamos de volta com o Senado Agora. A Comissão de Direitos Humanos discutiu nesta sexta-feira a violência policial na repressão aos movimentos sociais. As manifestações de junho de 2013 foram o ponto de partida. Milhares de pessoas ganharam as ruas, nem sempre de forma pacífica. No confronto, as forças de segurança foram acusadas de agir com violência. No Senado, surgiu a PEC 51 de 2013, que prevê a desmilitarização da polícia. Não se trata trabalhador arrancando de dentro de carro, jogando no chão, algemando esses trabalhadores, colocando contra ele balas de borracha, quaisquer que sejam as circunstâncias. Por iniciativa do senador Hélio José, professores, representantes sindicais e trabalhadores de diversas categorias debateram a violência policial no Distrito Federal. Este governo, desde que toma posse, tem como marca na segurança pública o excesso exacerbado da violência, em especial contra as manifestações da classe trabalhadora. A desmilitarização da polícia é um tema polêmico. Mas o debate na Comissão de Direitos Humanos traz para a atualidade alguns pontos de vista essenciais para a emenda constitucional em tramitação. Governos entraram, saíram, prometeram o que é fazer e nada fizeram. O grande problema é a falta de diálogo. A polícia deve, não só nessa situação, mas em qualquer situação, se comportar como alguém que está ali para zelar, para cuidar, para garantir segurança e não a própria polícia cometer a violência e principalmente da forma que foi. A Comissão de Agricultura promoveu nesta sexta-feira, em Rondônia, o 12º encontro do ciclo de palestras e debates do colegiado. A exportação de carne bovina e a falta de profissionais para fiscalizar produtos agropecuários no Estado foram discutidos na audiência pública. De acordo com o estudo do Ministério da Agricultura, Rondônia é o maior produtor bovino da região norte e o quarto no Brasil, o que significa que 20% de toda a carne exportada pelo país tem origem no Estado. Números que justificam a necessidade de fiscalização para prevenir doenças que atacam os rebanhos. A febre aftosa, por exemplo, está erradicada em Rondônia há 16 anos graças a campanhas de vacinação. O senador Ivo Cassol disse que para garantir a segurança da carne produzida é necessário que se melhore a gestão de pessoal e recursos. Infelizmente, falta gestão. Hoje, infelizmente, eu vejo com tristeza o Ministério da Agricultura não tem nenhum técnico de nível nacional. Porque a questão de sanidade animal é responsabilidade de todos. Todos os anos eu tinha recursos para comprar barco, comprar lancha, comprar carro, comprar isso, comprar aquilo. O padre Vânio voltou a mim e inserou o convênio que nós tínhamos na época e não foi feito mais nenhum, gente. Então não tem questão política. O que está tendo? Falta gestão. O Brasil já vacinou 50 mil bovinos na faixa de fronteira com a Bolívia. Os gastos chegam a mais de 358 mil reais e garantem que eventuais surtos de doenças não cresçam. O secretário de Agricultura de Rondônia, Evandro Padovani, afirmou que o governo federal deve ajudar o Estado a fiscalizar as fronteiras, auxiliando países vizinhos no controle de doenças. Temos mais de 1.440 quilômetros de indivíduos aqui na Bolívia, onde o nosso darão faz a vacinação a mais de 50 quilômetros adentro dessa fronteira. Então nós precisamos sim do apoio do governo federal, do Ministério da Agricultura, para que a gente possa manter essa austeridade nessa questão da fiscalização agropecuária do Estado de Rondônia. Porque não é só a Rondônia que ganha dinheiro, é o Brasil. Desde 1999, quando nós estávamos, sanitariamente falando, numa condição de risco desconhecido, em apenas quatro anos, saiu de condição desconhecida para a área livre com reconhecimento internacional. Foi o único Estado da Federação que conseguiu fazer isso. O senador Asir Gorgax lembrou que a proteção de gastos do governo atrapalha na contratação de novos fiscais. Ele disse que os ministérios da Fazenda e Planejamento não podem anular as ações do Ministério da Agricultura em momentos de crise. Eu dizia que nós precisávamos diminuir as despesas do governo para ajustarmos as contas, mas não diminuirmos o investimento. O Ministério da Agricultura está discutindo a legislação a nível de ministério, a nível de tutela em Brasília, que é uma nova diretriz, diretriz para a fiscalização, uma diretriz moderna para buscar alternativas, deputado Lazinho, para a inspeção, para a fiscalização no Brasil. No momento que o Brasil vive uma das mais agudas crises da economia, nós não estamos aqui debatendo a crise, mas soluções para a crise, porque é no campo, na agricultura e na pecuária que está sendo a solução para esse momento difícil do Brasil. A Comissão de Direitos Humanos fez na quinta-feira em Belém do Pará e nesta sexta-feira em Macapá, capital do Amapá, audiências públicas para debater o projeto que regulamenta a terceirização, inclusive para atividades fim das empresas. Os parlamentares do colegiado já foram a 21 capitais brasileiras para discutir a polêmica matéria com a população. O presidente da comissão, senador Paulo Paim, conversou com a TV Senado por telefone e fez um balanço dos encontros. A vigésima foi em Belém do Pará. Foi um grande encontro, o senador Flecha Ribeiro participou e os outros senadores também reafirmaram que botarão contra o PL nº 30, que terceiriza tudo, inclusive a atividade fim. Estavam presentes na Assembleia Legislativa lotada, líderes das centrais, confederações, judiciário, movimento social, popular, juventude, idosos, estudantes, movimento das mulheres, todas as centrais sindicais e nesse evento, pela fala de mais de 30 convidados, todos expressaram o seu ponto de vista, ou seja, não concordam com a terceirização, atividade fim, como também são totalmente contra que se passe um projeto, como se dissessemos, não importa mais as leis, interessa somente o que empregado e empregador acertarem entre si. Isso seria um retrocesso histórico. Por isso que há uma grande desconfiança em relação tanto à terceirização quanto a esse projeto chamado Negociado Sobre o Legislativo. Aqui no Amapá não foi diferente. Participaram também setores organizados de todas as áreas e aí eu citei o caso de Belém. No Amapá o senador Randolfo esteve comigo todo o tempo, representando os três senadores. E os três senadores, a exemplo de Belém, também disseram que votarão contra o projeto da terceirização e votarão também contra essa história do negociado sobre o Legislativo. Regras para o direito de resposta por ofensa jornalística e mais recursos para o Fundeb. Algumas das decisões tomadas pelo Senado na semana. Veja os destaques. O advogado-geral da União e o ministro da Casa Civil entregaram ao presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, a defesa do governo sobre as chamadas pedaladas fiscais de 2014. Não acho nada de anormal que o relatório prévio, que tem todos os seus méritos, é o juízo de valor feito pelos ministros do Tribunal de Contas da União, possa ser interpretado. Eu não sei o que vai sair ainda da CMO e do Congresso. Óbvio que eu tenho a expectativa que nossas razões sejam acolhidas e que as contas da presidenta Dilma sejam aprovadas. Eu não vejo por que macular um julgamento ou outro. Todos os dois têm legitimidade. O plenário aprovou o projeto do senador Roberto Requião, que disciplina o direito de resposta do ofendido por matéria divulgada na imprensa. A proposta segue para a sanção presidencial. É um direito da cidadania, é o direito ao contraditório, o direito de defesa de qualquer pessoa agredida por um meio de comunicação. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu a aprovação do projeto que garante segurança jurídica aos acordos de leniência feitos com empresas que cometerem ilícitos, por exemplo, em casos de corrupção. A matéria condiciona a validade dos acordos à participação do Ministério Público. Sem a presença do Ministério Público, as questões penais não estariam ali resolvidas. Portanto, a presença do Ministério Público, antes de mais nada uma premissa, dá segurança jurídica a que esses acordos de leniência possam ser consagrados sem que, como desdobramento, você tenha qualquer tipo de ação penal a quem se ofereceu para assinatura desse acordo de leniência. A Comissão de Educação aprovou o projeto que reserva 50% das rendas do petróleo destinadas à União para o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Nossa ideia de alocar recursos do pré-sal pudesse ser considerado recursos adicionais e não deixar prevalecer um mero jogo contábil. As condições precárias de trabalho dos operadores de teleatendimento foram tema de audiência na Comissão de Direitos Humanos. Os call centers, ou as centrais de atendimento, são verdadeiras fábricas de mutilados, de adoecimento. A Comissão de Infraestrutura realizou audiência sobre a situação dos presídios. Nós entendemos que é necessário e inteligente que a União crie uma política penitenciária de apoio não só à construção de vagas, mas de suporte às alternativas penais. O crescimento da população penitenciária que o Brasil tem experimentado não é compatível com o PIB brasileiro. As Comissões de Assuntos Sociais e de Direitos Humanos fizeram audiência conjunta sobre projeto que regulamenta as relações de trabalho entre os profissionais de beleza e os donos de salões. Para que se regularize, uma grande questão que nós temos hoje que é da informalidade. A informalidade no Brasil, nesse setor, ela é latente, ela é grave e ela é péssima para o profissional. A Comissão de Educação avaliou a Política Nacional Cultura Viva. A aprovação da Lei Cultura Viva, da Política Nacional Cultura Viva, ela insere um novo mecanismo de financiamento, que é o termo de compromisso cultural, cujo modelo de prestação de contas é mais simplificado, a própria forma de apresentação do projeto também. E a Comissão de Mudanças Climáticas realizou audiência para discutir soluções emergenciais para evitar o colapso hídrico na região do Vale do São Francisco. As previsões climáticas para a região do Nordeste do semiárido brasileiro, portanto, do centro-norte de Minas Gerais, elas continuam muito graves, muito graves, e nenhuma sinalização climática aponta na direção de que nós teremos um período de chuvas favorável. A solução para o problema, inicialmente, será a diminuição da vazão da barragem de Sobradinho. Essa vazão, que já foi de 1.300 metros cúbicos por segundo, hoje está em 900 e vai ser reduzida para 800 metros cúbicos por segundo. Ao mesmo tempo, é preciso acelerar a implantação dos flutuantes, que vão captar a água do volume morto da represa. Isso deve começar a ser feito já a partir de dezembro. O programa de visitação ao Congresso Nacional vai novamente ser suspenso neste final de semana. A decisão é da Polícia Legislativa, que considera que a segurança dos visitantes poderia ser colocada em risco, caso haja algum confronto envolvendo manifestantes acampados em frente ao prédio do Congresso. Em situações normais, as visitas ao Congresso Nacional são feitas todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Os grupos saem a cada meia hora, das nove da manhã às cinco e meia da tarde. De terça a quinta-feira, somente os grupos agendados com antecedência são atendidos. As visitas são guiadas e incluem as principais áreas do Senado e da Câmara dos Deputados. O programa de visitação ao Congresso atende, em média, 14 mil pessoas por mês. O programa EcoSenado, de novembro, que tem estreia neste final de semana, traz uma entrevista especial com a senadora Lídice da Mata, integrante da Comissão de Meio Ambiente, a parlamentar defende medidas para facilitar ações de conservação do bioma caatinga. A senadora Lídice da Mata conheceu as instalações do viveiro do Senado durante a gravação do programa EcoSenado. No viveiro é feita a compostagem do lixo orgânico coletado no Senado. O resultado do processo é utilizado como fertilizante para a produção de mudas. Baiana, deputada constituinte e ex-prefeita de Salvador, a senadora defendeu investimentos na revitalização do Rio São Francisco e fez um alerta. Se isso não for feito logo, a transposição, que já consumiu 8 bilhões de reais de investimentos, não terá êxito. O centro da política hídrica do país não pode ser a transposição do Rio São Francisco, mas sim a sua revitalização, porque sem a revitalização do Rio não há o que transpor. Então, esta justamente que é a meta nossa, a nossa bancada no Senado, tanto o senador Otto quanto eu temos insistido na tese da revitalização do Rio, justamente porque nós que convivemos na Bahia, temos a convicção e conhecemos trechos do Rio que já está praticamente seco. E é essa situação que não pode continuar. Lidice da Mata também defendeu medidas para a conservação do bioma caatinga. Ela é autora de um projeto já aprovado pela Comissão de Meio Ambiente que prioriza a destinação de recursos do Fundo Nacional de Meio Ambiente para ações de conservação deste bioma. A caatinga é justamente um bioma que está colocado em situação de muita dificuldade de convivência. Para que a convivência, para que quando a seca chegue, seja mais fácil conviver com a seca, justamente nós precisamos que as plantas nativas, que o bioma caatinga esteja preservado para diminuir os efeitos da seca. O programa Eco Senado será exibido no sábado, às 8 da noite, e no domingo, às 8h30 da manhã e às 4h da tarde. Morreu nesta sexta-feira o ex-senador Beni Veras. Benedito Cleiton Veras Alcântara nasceu em Crateus, a 353 quilômetros de Fortaleza. Ele foi um dos fundadores do PSDB cearense. O tucano iniciou a carreira como empresário. Na esfera pública, foi governador do Ceará, senador e ministro do planejamento do governo Itamar Franco. Beni Veras era casado com Wanda de Souza Alcântara e tinha quatro filhos. Ficamos por aqui. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Obrigado pela audiência e um ótimo fim de semana.